Toma, 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 toma Toma Toma, 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 toma Tem que respeito ao homem P嬿 Tem que pirou canada, pirou canada tona Tá tudo na xé de raca Que ele fica Puta assafada Ai caralho Toma, toma, puta, safada Puta assafuta, safada Toma, 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 toma 2001 Só 100 quesas de lente na cara Tainara, por que você fez isso? Jogou na cara, do DJ envolvido Taca, taca, pica, taca, pica na Tainara Taca, taca, pica, taca, pica na Tainara Taca, taca, pica, taca, pica na Tainara Toma, toma, pirocada, piro, pirocada Na xeraca, puta safada Puta safuta, safuta, safada Puta safuta, safuta, safada Tainara, por que você fez isso? Jogou na cara, do DJ envolvido Taca, 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 pica na Tainara Taca, 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 pica, taca, pica na Tainara Tainara, por que você fez isso? Jogou na cara, do DJ envolvido Taca, 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 pica, taca, pica na Tainara Taca, taca, pica, taca, pica na Tainara Taca, taca, pica, taca, pica na Tainara Toma, toma, pirocada, piro, piro, pirocada Na xeraca, puta safada Puta safuta safuta safada Puta safuta safuta safada Tainara, por que você fez isso? Jogou na cara, do DJ envolvido Aí DJ Dazinho, DJ Dazinho pra topar Jogou na cara, do DJ?